Boa noite, muita gratidão. Elias, Kelly, beijo para vocês, que honra estar aqui ouvindo vocês, a todos que estão aqui nos assistindo nesse momento. Eu vou falar um pouquinho então da minha trajetória, que tem tudo a ver com o Wallace, então me sinto muito lisonjada de estar aqui na noite de hoje. A minha trajetória, ela é marcada realmente por um grande salto quântico na minha carreira. E em 2015, eu fiz o treinamento salto quântico e até confessei para o Wallace em Brasília que o treinamento não está no meu nome, porque eu não tinha cartão de crédito para comprar o treinamento. Foi comprado no outro cartão de crédito com outro usuário, mas eu fiz o treinamento. E a trajetória, ela é realmente de quem vem, né? De uma morte em vida, de uma depressão, suicida, de uma situação realmente de muita dificuldade, né? E aí eu encontro realmente os estudos da física quântica buscando a resposta, a busca pelas respostas do que havia acontecido comigo, né? No momento em que eu compreendi que eu precisava me curar, se não fosse pelas minhas forças, que fosse pelos meus filhos, né? Eu resolvi buscar todas as respostas, né? As perguntas que eu fazia todos os dias. Por que eu? Por que tudo isso? Por que tamanho de sofrimento? E aí, nessas buscas, nessas pesquisas, eu cheguei aos estudos da física quântica. Até então, eu já era formada em programação de linguística, em coaching, hipnose, mas a física quântica eu não conhecia. E a partir do momento em que eu comecei a estudar a física quântica, que foi entre 2014 e 2015, a física quântica, de fato, ela respondeu a tudo aquilo que eu buscava. Tudo aquilo que estava em aberto, tudo aquilo que eu perguntava, aquilo que eu gritava, perguntando pra Deus por quê, né? Por que eu? Por que isso está acontecendo? Eu fui compreendendo tudo. Por que eu cheguei a meio milhão de dívidas? Por que aquela depressão, aquela angústia, a doença do meu filho, aquela falência? Como que eu havia provocado isso tudo? Ou seja, como que os meus pensamentos, os meus sentimentos haviam criado aquele caos total? Eu fui compreendendo tudo isso, né? Então, a compreensão disso tudo, através dos estudos, através do salto quântico, do treinamento, de vídeos, de tudo aquilo que encontramos hoje com muita facilidade nas redes sociais, eu vejo o quanto hoje eu, Kelly, Elias, Wallace, podemos sim salvar a vida das pessoas. O amor que eu tenho pelo meu trabalho, o quanto muitas vezes eu choro ao vivo, quando eu estou fazendo uma técnica, quando eu estou falando sobre alguma coisa, eu me emociono sim, porque muitas vezes eu fui aquela pessoa que está lá me assistindo. Eu fui aquela pessoa que está lá em depressão, angustiada, com dívidas, buscando uma informação, né? Então, muitas vezes, e hoje eu estou desse lado, porque eu dei o salto, através desses conhecimentos que hoje nós estamos proporcionando a tantas pessoas, né? Então, é muito gratificante, realmente, nós termos a compreensão disso e honrar isso, que é o que o Elias trouxe, a Kelly trouxe, realmente essa empolgação que nós temos em falar sobre o nosso trabalho e o Wallace também. Então, no momento que veio esse convite de estar aqui, de ter um presente para o curso do salto quântico, eu não poderia não estar aqui. Então, a minha história é essa, de quem teve tudo, né? Fui traída pelo meu próprio conhecimento, e isso é muito bacana, porque eu conheci muito cedo os poderes mentais, e aí eu fui criando pelo ego, né? E o ego cria problemas, e hoje é isso que eu ensino nos meus cursos, né? Que é muito bacana falar sobre isso, e eu sou uma treinadora de co-criadores de sonhos, e um co-criador de sonho, ele cria pela sua essência, pela sua centelha, ele entende que ele é um co-criador, que ele cria pelo amor, pela gratidão, pela compreensão, que somos seres, né? Espirituais. Então, isso é muito legal, porque eu fui traída pelo meu próprio conhecimento, e aí eu cheguei realmente a uma situação em que eu perdi literalmente tudo, cheguei a uma morte em vida, porque todos os meus pilares estavam falidos, eu não acreditava sequer em Deus, e aí eu começo, de fato, a mergulhar nos estudos, depois, comecei a consumir o conteúdo do professor Wallace gratuitamente, até que eu consigo cursar o curso, já num processo de alinhamento, né? E logo em seguida eu lanço o meu curso, começo realmente uma progressão muito grande, porque quando você está alinhado com a co-criação consciente, né? O empreendedorismo consciente, onde você compreende que todos somos um, onde você compreende o valor das pessoas, o poder da gratidão, da apreciação, do amor, do perdão, não há como você não crescer muito rápido. Então, o meu salto quântico, ele é muito rápido, ele é de um ano, né? O que significa isso? De meio milhão de dívidas, claro, sem dúvida, uma vida de muita prosperidade, mas hoje os nossos cursos têm mais de 10 mil alunos cursando, neste momento, os nossos treinamentos, são mais de 30 mil alunos que passaram pelos nossos treinamentos desde 2015, mais de um milhão de seguidores em nossas redes sociais, alunos no mundo todo, sucesso internacional. Então, é realmente um grande salto, quando você, de fato, eu digo assim, quando você alinha, né? Quando você alinha o teu pensamento, o teu sentimento com a tua essência, a tua unificação com a fonte. Por que eu estou falando isso? Porque quem que eu era? Eu era uma pessoa que pensava 24 horas positivo, mas o meu sentimento era 24 horas negativo. O meu sentimento era de angústia, era de medo, era de preocupação, mas o meu pensamento estava positivo. E era isso que ninguém me ensinava a alinhar, né? Então, esse alinhamento, esse foi realmente o meu grande salto, e é isso que eu chamo do salto, alinhar realmente a mente cósmica, o universo, nosso eu superior, com a tua mente, com o teu sentimento. Quando eu fiz esse alinhamento, o meu salto foi muito rápido. Então, quem eu sou? Eu sou uma treinadora de co-criadores de sonhos, né? Também atuava como psicoterapeuta, não atuo mais, não há como, né? Logo, a gente percebe que o nosso trabalho, ele precisa ser maximizado a um número muito grande de pessoas ao mesmo tempo. Já não conseguimos atender uma ou duas pessoas em consultório, precisamos atender mil, duas mil, dez mil, como hoje é um webinário que a gente faz. Então, posicionado realmente para os treinamentos onlines. Então, essa que é, contando realmente bem rápido, a trajetória de quando nos alinhamos realmente com, eu digo, um pensamento consciente do que é a realidade de que nós somos co-criadores, né? Criamos a nossa própria realidade. Que maravilha, Elayne. Querida, então fale aí do seu presente aí para as pessoas, lembrando para o pessoal que está aqui, que amanhã, a partir de amanhã, nós estaremos abrindo a inscrição para o curso de salto quântico, curso avançado de salto quântico. Você vai ter a oportunidade de estar comigo, com vários presentes aí dessas pessoas maravilhosas. E durante três meses eu vou estar acompanhando você lá no cantinho da saúde quântica. você pode me chamar pessoalmente lá, me notificar. É um grupo fechado, é online, onde eu vou dar aulas também ao vivo, tirando suas dúvidas. Tem aulas que você recebe na plataforma, mas tem aulas que eu dou ao vivo, periodicamente. E você pode entrar em contato comigo para trazer lá o seu desafio. A gente também vai ter a experiência, o experimento da intenção, onde a gente se encontra uma vez por semana, depois que eu dou o conteúdo teórico, para as pessoas se apropriarem, para que a gente possa usar a nossa intenção, a nossa capacidade de autocura e de cura à distância. Porque, quanticamente, não há distância, não há tempo. Então, as coisas acontecem simultaneamente, além de espaço e de tempo. Então, você vai ter uma experiência, exatamente, de estar num lugar, num ambiente extremamente seguro, num ambiente coordenado por mim, com a minha equipe, participando, onde a gente, periodicamente, vai estar trazendo conteúdos, filmes, vídeos, textos, enfim. E também esses conteúdos complementares, que os nossos amigos, nossos parceiros, essas pessoas queridas aí, que estão trazendo tanta coisa linda, estão contribuindo também para agregar valor para vocês conhecerem também o trabalho dessas pessoas, que também estão fazendo um trabalho genial. Nós temos aqui a Elaine, que fez o curso Salto Quântico, nós temos o Elias, a esposa do Elias também, que fez o curso Salto Quântico. E aí, vocês agora vão ter a oportunidade, a partir de amanhã, de também fazer parte dessa jornada e se lançar no mundo aí, para que você possa saltar. Tá bom, filha? Então, Elaine, querida, me fale aí do seu presente aí para as pessoas que, a partir de amanhã, vão estar se inscrevendo no curso. Então, meu presente é o curso Introdução Básica ao Treinamento Intensivo e Completo DNA Milionário. O DNA Milionário é o nosso grande lançamento de 2018, que é o lançamento no final do ano. e a gente criou essa introdução, né, que está o maior sucesso. Então, uma introdução básica de seis horas, que é a introdução básica ao treinamento Intensivo e Completo DNA Milionário. O que vem nesse treinamento? São seis horas de treinamento, aonde eu trago pesquisas sobre a reprogramação de DNA. Eu sou, além de ser formada com Amit Goswami, eu também sou multiplicadora oficial do ativismo quântico, sou formada com o Greg Braden, com o Jean-Pierre Garnier, enfim, com vários cientistas aí, né, então tem várias pesquisas, né, que eu venho realmente nos últimos três anos me preparando para esse lançamento. Então, esse treinamento traz essas pesquisas, como também traz passo a passo para um mindset, uma reprogramação de prosperidade e abundância inédita, assim, algo realmente incrível. E para ancorar esse conteúdo de prosperidade, você recebe um áudio de ativação de DNA que você vai ouvir apenas uma vez, né, que são comandos de ativação de DNA, onde o DNA conversa com as células e ali realmente, né, faz ativação. E um áudio de reprogramação mental e vibracional, que esse você vai ouvir durante 21 dias para uma reprogramação a nível celular e biológica. E também você recebe um e-book para aumentar ainda mais, né, esse conhecimento a nível de neuroplasticidade, plasmando todo esse conhecimento, realmente aumentando, né, esse conhecimento em você. Esse e-book é o All Money, também totalmente voltado para prosperidade com exercícios, tá? Então, este é a introdução básica ao treinamento intensivo e completo DNA milionário, tá bem? Então, este é o nosso presente e vai ficar aí para o treinamento salto quântico do Alassi Lima.